Jesus é minha vida, Padre João Batista Alemão, Arpa de Sião. Jesus é minha vida, meu bem e meu amor. Amparo meu, Dalila, meu Deus e meu Senhor. Que toda criatura vem hoje com roscura cantar em seu louvor. Jesus é meu amor, cantar em seu louvor. Jesus é meu amor. O Trono, o Céu Divino, deixou o Criador. Jesus se fez divino, Jesus é meu amor. Nascendo em pobreza e ser desta riqueza, Me deu o Feliz Tenho, Jesus é meu amor. Me deu o Feliz Tenho, Jesus é meu amor. Nos céus como hoje adece, Jesus o meu amor. Por mim na cruz padece, me faz um vencedor. Sustento na fraqueza, Jesus na santa mesa. Na força, na força e vigor, Jesus é meu amor. A força, na força e vigor, Jesus é meu amor. Uma noite tão sombria, louco e grande amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Luz cara que me guia, Jesus é meu amor. Amém. Amém. Amém.